Bem-vindos ao Budog Nerd! Hoje vamos conferir as séries e os filmes mais aguardados para abril, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então eu vou começar aqui trazendo as séries que tem de novidade aqui no mês de abril. Então no dia 9 vai estrear a primeira temporada de Outros no Amazon Prime Video. E essa aqui é uma série antológica de crítica social que me lembrou muito os filmes do diretor Jordan Peele, que eu adoro ele. E a primeira temporada tem uma pegada de terror, assim, traz uma discussão sobre o racismo nos Estados Unidos. E o enredo é que uma família negra se muda para um bairro com vizinhos brancos bem intimidadores ali em Los Angeles e coisas estranhas começam a acontecer na casa deles. No dia 11 vai estrear a primeira temporada de The Nevers na HBO. E pelo trailer essa série aqui parece ser muito bem produzida. Aqui o enredo conta então que um grupo de mulheres, a que tem umas habilidades, elas se juntam e ficam conhecidas como The Touched. E são mulheres com poderes especiais, então assim, uma consegue prever o futuro, a outra cria tecnologias elétricas e por aí vai. E quando elas são descobertas ali pela sociedade, pelo governo, elas são perseguidas. E no dia 18 vai estrear Mare of Easttown. É uma minissérie na HBO. A protagonista aqui dessa minissérie é a Kate Winslet. Eu adoro a Kate Winslet. E ela faz aqui a personagem Kate, que é uma detetive que está investigando um assassinato na cidade. O problema aqui é que a vida dela está um caos. E aí ela começa a se confundir um pouco e acaba atrapalhando muito nas investigações. Eu curti o trailer, parece ser bem interessante. E ainda mais que tem a Kate junto aqui no elenco. No dia 23 vai estrear Sombra e Ossos, primeira temporada na Netflix. E essa aqui é uma série baseada nos livros, que são bestsellers aqui, Sombra e Ossos. E nessa história aqui o mundo vai ser devastado pela guerra. E uma menina que tem poderes especiais, ela pode salvar a humanidade. Essa aqui é uma série de fantasia e olha, pode ser bem boa. Eu gostei do trailer. E no dia 28 vai estrear a quarta temporada de The Handmaid's Tale no Hulu. Tá aqui uma das séries mais incríveis que eu já assisti. Eu sou louca por essa série. E o tema aqui dela é muito incrível. Ela conta aqui sobre o governo totalitário aqui da República de Gilead. Que é comandado aqui por um grupo católico bem radical. Que toma o poder ali de forma muito autoritária e tira toda a autonomia das mulheres. Escraviza sexualmente parte ali da população feminina. Pra aumentar a quantidade de crianças nascidas. E a gente acompanha aqui a jornada de algumas mulheres na busca da liberdade, né? Que é completamente ceifada. E eu tô muito curiosa aqui pra ver essa quarta temporada com a June, líder dessa resistência. Galera, agora eu vou trazer pra vocês um pouco dos filmes que me chamaram a atenção pra esse mês. Tem alguns filmes de plataforma de streaming. Tem outros que estão previstos pro cinema. Mas lembrando que a gente tá no meio de uma pandemia. Então as datas estão sujeitas a mudanças. Porque cada estado pode abrir ou fechar cinemas, enfim. Então eu coloco aqui a previsão que as distribuidoras dão. E outra coisa muito importante aqui. Esse mês a gente tem Oscar. Então a gente vai fazer uma live aqui pra fazer a cobertura do evento. Eu espero todo mundo lá, hein? No dia 1º de abril estreia Godzilla vs Kong. Vai estrear na HBO Max e nos cinemas. Quem aí também tá doido pra ver esse confronto? Meu Deus, enquanto épico. Eu sou o time Kong. E já o Lolo é o time Godzilla. Que é treta. Então vamos ver como é que vai ser esse encontro. Como é que vai seguir essa história desse filme. No dia 2 vai estrear Alma de Cowboy na Netflix. Nesse filme aqui o Cole, ele é um menino de 15 anos que vai morar com um pai que é bem distante dele. E quando ele chega lá no norte da Filadélfia, ele começa a viver ali com uma cultura de cowboys. Que é muito tradicional por lá. Eu curto muito Idris Elba e o filme pareceu ser bem legal. Também no dia 2 estreia Fuja na Netflix. Tá aqui um filme que me parece ser bem perturbador. Esse trailer aqui me lembrou muito a série The Act. A temática ali é bem parecida. Uma menina ali que vive com problemas de saúde ali sob os cuidados da mãe. Ela começa a perceber alguns segredos sinistros. No dia 8 vai estrear Bela Vingança nos cinemas. Nesse filme aqui a Cassie, ela é uma mulher com vida dupla. De dia ela trabalha num café e de noite ela finge que tá bêbada em bares da cidade. Pra dar uma lição nos homens que tentam se aproveitar dela nesse estado. Mas o passado dela acaba interferindo muito ali no comportamento dela. Esse filme que tá concorrendo no Oscar em algumas categorias, inclusive na de melhor filme. No dia 8 também vai estrear Meu Pai nos cinemas. E tá previsto entrar mais pra frente aí nas plataformas de streaming. Esse aqui é outro filme indicado ao Oscar, que tem várias categorias e também de melhor filme. E ele mostra aqui a realidade de um homem idoso que é bem resistente com a ajuda da filha. E como ela tem uma vida muito movimentada, ela tem que manter ele em segurança. E bem cuidado quando ela tá fora. E o idoso começa a sentir uma estranheza com relação a tudo ali na volta dele. Inclusive a própria realidade dele. E no elenco aqui a gente tem Olivia Colman e o Anthony Hopkins. Então assim, não tem como perder. No dia 15 tá previsto estrear Nomadland. Nesse filme aqui a gente vai acompanhar a Fern, que é uma mulher de 60 anos, que pega a estrada e vai viver como uma nômade. Porque ela não vê mais possibilidade de uma vida na cidade onde ela morava. Esse filme aqui também foi indicado ao Oscar e também na categoria de melhor filme. No dia 29 vai estrear Vozes e Vultos, na Netflix. Nesse filme aqui, uma artista de Manhattan, ela se muda pra um vilarejo histórico. E aos poucos ela vai estranhando algumas coisas, ela começa a suspeitar ali que o casamento e a casa dela estão envolvidos com algo muito sinistro. E no elenco aqui tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Amanda Seyfried. Então eu quero muito ver esse filme. E aí pessoal, desses filmes e séries aqui que eu separei pra vocês, o que vocês se animam mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.